Olá, pessoal! Meu nome é Vanessa Leal e esse é o Aprendendo com a Vã. Então, pessoal, hoje eu vim fazer com vocês mais uma caixinha de correio, tá? Ou seja, recebidos aqui do canal. Então, a gente vai estar hoje mostrando presente, que eu ganhei um presente, comprinhas, fiquei bem louca esse mês, comprei muito, e parceria, que chega o caixinho lá da Fabi Rodrigues, tá? Então, presente que eu ganhei foi uma coisa inédita pra mim, porque eu nunca ganhei cartão de presente, tá? E eu ganhei um cartãozinho da Aureni, junto com a cartinha, tá aqui dentro, não vou mostrar pra vocês, né, porque é coisa íntima, nossa, tá? Então, eu ganhei um cartãozinho de presente da Aureni, e uma cartinha bem fofa. A Aureni, pra quem acompanha as caixinhas de correio, é uma fofa, uma amada, uma linda, que tá sempre aí, quando ela pode, me presenteando com alguma coisa. E, poxa... Ai, gente, eu não quero falar muito, porque eu vou chorar. Eu tô na semana do meu aniversário, gente, eu não vou ganhar presente. Se eu ganhar, vai ser só do meu marido, então, qualquer coisa que eu ganhe, assim, eu fico muito emocionada, tá? Então, eu acho, assim, que... Eu falei com ela até esses dias que... Tudo que ela me diz já é um presente, né, pessoal? Todas as coisas que ela sempre me disse pra mim, nas cartinhas e por mensagem no e-mail, né, pro e-mail, já é um presente, já. E daí ela me mandou essa lembrancinha aí, eu tô muito, muito, muito emocionada. E muito feliz, e quero dizer, Aureni, que eu vou comprar roupa nova por o ano novo. Vou comprar, vou tirar foto no ano novo e no meu aniversário, sei lá, quanto que eu for usar, e vou botar assim, a hashtag, ganhei da Aureni, tá, Aureni? Ai, gente, adorei, adorei, adorei. Então, agora, enfim, obrigada, Aureni. Quem quiser me mandar alguma coisa, é só falar comigo, vou estar dando o endereço, tá? Eu acho que eu vou colocar os meus dados de envio aqui nesse caixinha de correio, na descrição do vídeo. Então, se alguém quiser, né, me mandar um postal da sua cidade, uma caneta diferente que vocês encontraram aí, um marcador de texto, umas folhinhas de EVA, qualquer coisa que vocês quiserem me mandar, se vocês tiverem vontade de me mandar, me mandem, pessoal. Eu sou super de boa, tá? Eu não fico botando defeito em presente que eu ganho. Eu amo ganhar qualquer coisa, tá? E eu sou uma pessoa que gosta de tanta coisa, gente. Eu gosto de coisa de escritório, eu gosto de... Não vou fazer uma lista aqui, porque eu não vou ficar pedindo presente, né, pessoal? Enfim. E quem quiser só me mandar uma cartinha falando como é que conhece o seu canal, o que que tá achando do canal, também, ué, gente, adoro, adoro conversar com vocês, podem falar. E quem quiser não me mandar nada e só fazer um comentário aí no vídeo, faça, pessoal. Vocês estão livres. Agora eu vou mostrar pra vocês o que chegou lá da Fabi Rodrigues, tá? Ah, antes disso, um beijo, Aline, Deus te abençoe sempre. Obrigado por você insistir, minha querida, tá? Você sabe que você é linda, já conversei com você. Muito obrigada mesmo. Eu adorei, 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 adorei. Então, meu aniversário é sábado, né? Já vou gastar essa cartão já, minha filha. Beijo, querida, tá? Então, pessoal, o que que chegou lá da Fabi Rodrigues, tá? Eu pedi pra Fabi Rodrigues esse kitzinho de esteca, tá? Pra quem se vem e pergunta, Vã, o que que precisa pra começar a fazer biscuit? Primeiro, querer fazer, né? Segundo, um kitzinho de esteca. Um kitzinho de esteca é muito bom vocês comprarem, tá? E esse aqui, se não me engano, esse é R$8, tá? É bem baratinho. E o que que consiste esse kitzinho? Eu vou só abrir aqui, tá, pessoal? Pra mostrar pra vocês. Esse kitzinho é bem primário, tá, pessoal? E é muito bom, tá? O que que vem aqui? Vem essa estequinha, tá? É uma estequinha de boca, tá, pessoal? Vem uma boquinha grande e uma boquinha pequena, tá? Vamos ver se vocês conseguem ver. Tá, pessoal? Então vem uma boquinha bem pequenininha e uma boquinha grande. É uma esteca maravilhosa essa aqui, gosto muito. Aqui vem tipo uma enxadinha que faz marcas, ó. Vocês podem fazer aquelas marcas tipo, costurinha, sabe? No biscuit. E aqui vem uma estequinha de ponta que a gente usa bastante pra fazer outro tipo de coisa, assim. Tá? Um boleadorzinho de um lado. E do outro vem uma estequinha, uma agulhinha, tá? Que é muito bom pra alisar massa, alisar buraquinhos, fendinhas bem fininhas, assim que vocês precisem alisar. Ela é boa, tá? E esse aqui vem outro boleadorzinho menor ainda. E uma agulhinha torta, tipo uma agulhinha torta, tá, pessoal? Que vocês vão usar pra... Que vocês vão usar pra tá fazendo cantinho de boca, de nariz, uma dobrinha da orelha, tá? Então vem essas quatro estequinhas básicas. É um kitzinho bem baratinho, tá, pessoal? Se vocês quiserem comprar. Lá no site da Fabi Rodrigues, vou tá colocando o site aí. Ela tá com loja nova agora, que é o site com o nome dela. Então é www.fabirrodrigues.com.br. Tá chique de doer essa manhã. Comprei, gente. Eu tô fascinada por esses injetores. Então cada vez que eu pedir caixinha pra ela, eu vou comprar um injetor. Esse aqui é de flor, então. Deixa eu pegar um... Ó o cílio aqui, que eu tô apanhando pra caixa. Então aqui, pessoal, vem uma folha enorme, tá? Bem grandona. Enorme quanto? Qual tamanho dessa folha? Essa folha aqui, gente, ela tem 4 centímetros, tá? 4 de comprimento. E 2,5 de largura. Essa folha é grande. A outra folhazinha menor tem... 3 de comprimento. E 2 de largura. Aí vem uma mais menorzinha aqui, ó. Essa aqui, tá? Eu espero de coração que não tenha... Não esteja indo o áudio da galinha pintadinha aí pro vídeo, porque meus filhos estão assistindo aqui perto e tá bem alto. 2,5 de comprimento por 1,5 de largura. Essa aqui, ó. Tá? E a última, ela é menorzinha. Ó, a última é essa aqui, tá? Ela faz uma folhinha de 2 por quase 1,5 também. Um pouquinho menos que 1,5, tá? Então não tem folhinhas, assim, micro. É folhas, assim, pra fazer pote, pra fazer bolo, enfim. Comprei também, ó, o cortador M do kit Pentágono, tá, pessoal? Passou um carro, eu sou no último. Então o cortador M, tá? Como vocês podem ver, ele é bem grandinho, tem vários tamanhos. Aqui eles não falam tamanho, tá? Mas eu posso medir mais ou menos pra vocês aqui, ó. O menor, ele tem em torno de 6,5. O maiorzinho tem 7,5. O outro, um pouquinho maior, tem 8,5. 8,5. E o maior de todos tem 9. Quase 9,5, tá? No caso dessa ponta aqui, pra essa ponta aqui de baixo, tá? Então eu comprei o meio, o médio, por quê? Porque aquele pequeno, que eu já mostrei pra vocês aqui no canal, ele fica bem pequeno mesmo, né? Então se você quiser fazer alguma coisa num pote, por exemplo, seria interessante ter aquele ali, tá? Outra coisa que eu comprei é outro kit de estequinhas, tá? Vou abrir aqui pra mais ver. Esse aqui é um kit maiorzinho, então. Ele vem com 2, 4, 6, 8 estecas. Mas são estecas bem úteis também, tá, pessoal? Esse kit de esteca aqui eu comprei, o meu primeiro que eu comprei da Bluestar, era o azulzinho. E eu tenho ele até hoje, um pouco, né, dele até hoje. E faz muitos anos que eu comprei. Então assim, as ferramentas da Bluestar, pessoal, dura muito, dura muito mesmo, tá? Então às vezes você compra e você vai trocar só se você quiser, porque ficou amarelo, porque deu algum acidente lá, um filho pisou em cima e quebrou. Porque na verdade não precisa trocar mesmo, tá? Então aqui, ó, tem esse que eu já mostrei pra vocês aqui no canal. Que a gente faz grama, faz alguns tipos de babados bem bacana. Um boleador maiorzinho, tá? Aqui tem um boleador menor. Esse aqui é um boleador tortinho, bom pra fazer orelha. Aqui tem um bisturi. Um bisturi, pessoal. E do outro lado é tipo uma pontinha trabalhadinha, tá? Aqui, ó, esse aqui é bem legal. É uma ponta que fica tipo um X, tá? Quando vocês marcam a massa, é bem bacana. E essa aqui é uma pontinha lisa, tá? Aqui é tipo um alisador, uma pontinha arredondinha, arredondada. E aqui também, ó, uma pontinha trabalhada, pessoal. Ela é trabalhadinha, tá? Aqui são... é quase como se fosse boleadores, pessoal. Não sei explicar muito bem essa ferramenta aqui, tá? Ó, tem um maior e outro menor. E aqui é outro boleador, só que um pouco menor que aquele anterior. Então ele tem essa ponta aqui e aqui tem outra pontinha, tá? E por último, essa esteca aqui é muito boa pra fazer orelha, gente. Pra fazer orelha, pra fazer boca também. Ela é curvadinha, ó, e arredondadinha. Muito boa. Aqui é mais fina, então. E esse lado é um pouquinho mais grosso. Então, ó, esse kitzinho, vem oito estequinhas, tá? Tem lá no site da Fabi Rodrigues, como eu falei pra vocês. Comprei esse kit aqui também, ó, pessoal, que é marcador de boca. Vou abrir aqui pra nós. Já consegui, né? Pelo apoio das embalagens. Já tô contando as músicas da Galinha Pintadinha, gente. Isso daí é uma coisa que entra no cérebro da gente. Não sai a áudio no meu vídeo, por favor. Olha, pessoal, então, olha que kit bom. Que kit lindo, tá? Então, a menor das boquinhas é essa. Vem essa aqui primeiro, tá? Essa é a menor. Aí, depois vem essa, que é um pouquinho maior, tá? Aí, vem essa aqui, que é um pouquinho maior. Tá? E essa aqui é um pouquinho maiorzinha também. Eu espero que dê pra mostrar certinho. Espero que tenha mostrado, tá, pessoal? Então, é um kit com quatro boquinhas, tá? E é bem baratinho também. Não me lembro o preço, gente. Eu tinha guardado o papel da Fabi, mas não sei onde eu refiei. Ô, Jesus. Mas é bem bacana essas boquinhas. Então, já temos boquinhas. Comprei também, que foi lançamento o dia que eu pedi, mas os correios atrasaram muito esse mês, tá? Que é o portador, os marcadores de boca, gente. De boca, não. De olhos, tá? Marcadores de olhos tamanho 2, com 12 peças, tá? Vou tentar mostrar pra vocês mais ou menos. Ele é laranja, tá? Mas eu vou, uma hora eu vou gravar um vídeo mostrando como fazer olhinhos com eles, então, tá? Vamos ver se eu consigo mostrar. Ó, pessoal. Esse aqui é o meu favorito, tá? Depois tem esse. Esse aqui é um olhinho tipo de gatinho. Tipo o da Princesa Sofia, eu acho, pessoal. Esse aqui também é tipo aquele que eu mostrei já, tá? Esse aqui também é curvadinho. Acredito que eles vendam por par, né? Esses que tem um detalhe diferente. Esse aqui é bem estilo aqueles mangá, eu acho, né? Porque ele é, assim, mais arredondado. Mas tem mais, são 12 peças. Tu não é que esteja gravando bem. Tem muito mais. Ah, esse aqui é redondo, é maravilhoso. Eu tô louca pra usar esses marcadores, gente. Então, aqui, ó. Esse aqui é bem redondão, tá? Não sei se vocês conhecem a Roberta Furucho. Ninguém tá falando o nome dela, o sobrenome. Mas ela faz uns olhões, assim, muito lindos, né? E como esse aqui é M, a gente tá falando de cabecinhas pequenas, né? Não de bonecas grandes, cabecinhas pequenas. Eu ainda não sei a bola de isopor. Mas eu vou gravar um vídeo aí mostrando pra vocês, tá? Então, esse aqui, ele faz um olho, tipo aquele dela, bem redondão, assim, bonito. Mais um de olhinho puxadinho, tá? Esse aqui é tipo... Tipo olhinho country. Ele dá pra usar assim, de pé também. Aqui, mais um. Esse aqui dá pra usar como boca também, gente, que ele é dito eu, tá? Tem uns que a gente pode utilizar como boca, pessoal. E agora acabou. Meu dedinho tá meio preto, porque essas caixinhas vieram meio encoeradas, então sujei meu nó. Tá? Então, essa foi as utilidades que eu comprei lá no Fabio Rodrigues. E aqui, pessoal, a massinha da Policol que ela tem lá pra vender, ó. Eu sei que uma tava com uma esteta. Tá? Essa aqui, então, é a massinha cor café com leite, tá? Não sei se vocês conseguem ver, é um marronzinho clarinho. Bem bonitinho. Esse aqui é legal pra fazer cabelo. Tá? Aqui, essa aqui também achei bem legal, bem bonita. Tem uma que tem uma esteta. Eu vi que tinha uma esteta. Essa aqui, então, é o nude, tá? É o nude. São marcas novas, são cores novas, ó, da Policol. E essa aqui, última, essa aqui que tá com a esteta. Essa aqui é uma cor que eu amo demais, gente. Azul celeste, ó. Tá? E veio uma esteta aqui do lado. Eu vou abrir pra vocês verem. Tá? Ó, uma estequinha bem bonitinha, ó. Tá? Então, as massinhas da Policol agora estão vindo com estetas. Pessoal, a Fabi Rodrigues tá pra lançar aí, acho que vai ser em janeiro, marca, a massa da marca dela. E dizem as meninas que estão testando, porque ela não me mandou ainda, né, Fabi? Não, mas vamos ver, né? Vamos ter fé. As meninas estão testando, estão amando, dizem que é macia, que é linda, que é cheirosa. Igual a Fabi. Linda, cheirosa, que nem a Fabi. E cores maravilhosas, pessoal, naqueles tons lá que a Fabi gosta muito, que é o algodão doce. Então, em breve, lá no site da Fabi vai ter massinha pra vender com o nome dela também, tá? Eu não sei se a Fabi vai continuar vendendo massa da Policol, mas atualmente tem massa da Policol pra vender, né? E a Policol é uma marca bem antiga já, né, pessoal? E eu gosto bastante da massinha da Policol. E eu aposto que eu vou gostar também da massinha da Fabi Rodrigues, né? Aguardemos, tá? Agora eu vou mostrar pra vocês o que eu, maluca da vida, comprei, tá, pessoal? Só espero que o Zé não esteja assistindo esse vídeo, tá? Ai, gente, comprei muita coisa esse mês, tá? Vamos ver. A primeira coisa que eu comprei, que eu surtei, que eu disse assim, eu vou comprar esse eixo que Deus quiser, foi a minha base... Minha base de corte, tá? Essa aqui é bem grandinha, pessoal, como vocês podem ver, tá? Paguei... Não vou dizer o preço. Eu comprei aqui na minha cidade, tá? Eu queria a da Rosa, né, que é uma da... Toque, Toque Cria, acho que é a marca que vende a Rosa. Mas não tinha aqui na minha cidade. Como eu não tava com tempo de ir a Porto Alegre ou alguma outra cidade, né, mais longe pra comprar, comprei essa aqui mesmo em Canoas, tá? Lá no Palácio Artesanato, tá? Beijo pra Geisa, pro pessoal lá do Palácio Artesanato. Então, lá que eu comprei. Tá? Eu gostei, no final até gostei, porque é roxinha, né? A Geisa, ela tem roxa, né, roxinha assim, e tem verde escura também, tá? Então, assim, pessoal, muitos passo a passo aí vocês vão ver eu usando essa base. Por quê? Porque quando precisa cortar papelão ou qualquer outra coisa com estilete, isso estraga muito a mesa, isso estraga muito o estilete. A gente tendo essa base aqui, a gente não estraga mais nada. Nem o estilete, nem a mesa, tá? Vou deixar ela aqui atrás. Então, a primeira coisa que eu comprei foi isso. Lá no Palácio Artesanato, que fica aqui em Canoas, que é uma lojinha, comprei também tecido, tá? Esse tecido aqui é muito lindo. Esse aqui vai servir pra tudo, pra mim fazer aplicação em agenda, pra mim fazer meus biscoitos mesmo. Não sei se vocês conseguem ver, ele é feito por vários quadradinhos, pessoal. Vários quadradinhos diferentes, né? Tem até uns assim, que nem esse aqui, ó, é um compridinho, né? Esse tecido aqui, deixa eu ver se veio a marca junto. É que assim, ali na lojinha do Palácio Artesanatos, eles estão vendendo tecido da... da Círculo. Se não me engano é Círculo. E da Supremo, tá, pessoal? Então, eu não sei qual que é qual aqui, se é da Supremo, tá? Eu gosto muito dos tecidos da Supremo, porque eles fazem umas estampas, assim, bem diferentes mesmo, ó. Tá? Então, esse aqui é algodão, tá, pessoal? É algodão, tá? Eu comprei aqui 30 centímetros pelo comprimento do tecido, que eu não sei quanto que é, tá? Então, vocês vão ver esse tecido em breve nas aulinhas. Comprei esse aqui, que também é no mesmo estilo, gente, ó. Só que ele é tipo outro tipo de tecido, é tipo o lar do cilar, tem coisas referentes a casamento também, tá? É bem bonitinho. Deixa eu ver se aparece aqui. Essa arvorezinha aqui, pessoal, essa arvorezinha aqui, ó. Eu fiquei apaixonada por ela, gente. Ah, e tem uma palavra escrito love. Deixa eu ver se eu acho. Aqui no canto, ó. Achei lindo isso. Ó, pessoal, aqui tá escrito love, ó. Então, eu achei lindo, assim, ó, porque agora eu vou estar fazendo algumas coisas de papelaria aqui no canal. E daí, quem sabe, eu pego esse pedaço de tecido e coloco no papel. Fica bonito também, tá, gente? E o outro tecido que eu comprei... Deixa eu ver se aqui. Foi esse aqui que eu achei muito lindo. Lembrei da Fabi Rodrigues, que essas cores, assim, são muita cara da Fabi Rodrigues, tá? Rosa e azul. Muito lindo, tá, gente? Vai ficar com barulho agora, não tem como impedir o barulho. E comprei duas canetinhas novas, tá? Pra mim tá escrevendo aí no meu planner, que eu vou fazer aqui no canal, tá? Duas canetinhas novas. Essa aqui é bique cristal. E na embalagem diz que ela escreve como se fosse caneta gel. E comprei uma cartolina, tá? Isso foi o que eu comprei nas lojinhas aqui do meu bairro. Aí, eu comprei lá na Calunga essa caixinha, ó. Tá? Essa caixinha de coisas eu comprei lá na Calunga. Você... Eu já fiz vários vídeos aqui de compras na Calunga, tá? Eu gosto muito de comprar lá, porque chega rápido aqui na minha cidade e... Chega rápido aqui na minha cidade e o frete é baratinho. Pra mim, pelo menos, é baratinho. E a Calunga, pessoal, pra quem não sabe, tem loja online, né? Então, a maioria das coisas que eu compro é por loja online, tá? Então, aqui. A primeira coisa que eu comprei foi um pacotinho desses aqui, de clips. Eu falei pra vocês que agora eu vou começar a fazer coisa de papelaria, né, gente? Deixa eu ver. Ó, ele abre assim, rosqueando. E vem muito clipes aqui, gente. Muito clipes, tá? Tá? Então, eu comprei esse pacotinho aqui. Eu gosto do tempo, pessoal, que tinha aquelas agendas cheias de clips. Um clipes por página. A gente comia uma bala, pegava a embalagem e botava na agenda. Uma folha que ia de uma árvore, a gente pegava aquela folha e botava na agenda. Ai, qualquer coisinha, qualquer coisinha que acontecia, a gente botava na agenda. Eu sou dessas. Eu tenho a minha agenda de 17 anos guardada lá. Ela é dessa grossura, gente. De tanta coisa que eu botei dentro dela. Muita coisa. Eu guardo ainda porque eu tenho esperança de dar pra minha filha quando ela for adolescente. Porque ela vê como é tudo igual. Não muda nada. Comprei uma régua, gente, de metal. Essa aqui é de aço, tá? De aço. Comprei por quê? Por que quem tu compraste uma régua de aço, vã maluca? Comprei porque pra essas coisas de papelaria que a gente vai fazer aqui no canal, caixinha de leite, qualquer coisinha que a gente vai fazer, é interessante ter essa régua porque ela é pesada, ela segura bem, ela corta bem também. Então, é uma régua bem legal. Comprei lá na Calunga. Essa aqui tem 30 centímetros, tá, pessoal? Bem bacana essa régua. Adoro. Comprei post-its. Post-its. Adoro isso aqui, gente. Adoro mesmo, tá? Comprei quatro bloquinhos. Cada um vem com cem folhas. E eles têm em torno de quatro por cinco centímetros, tá? Post-its. Comprei também duas fitas dupla face. Gente, eu vou fazer uns vídeos tão bacanas com isso aqui aqui no canal. Ó, duas fitas dupla face. Cada uma vem com 30 metros, tá? Ela tem 1,2 centímetros. Ela é bem fininha, tá? Então, eu comprei duas porque eu quero fazer muita coisa com essa fita aqui no canal. E comprei uma colinha em bastão, tá, pessoal? Porque quando a gente faz coisas assim, tipo scrapbook, colagens em agenda, colagens em caderninho, não pode passar aquela cola líquida porque aquilo estraga o papel, deixa o papel todo abaloado. Então, tem que ser essa cola em bastão que ela é mais seca, tá? Então, eu comprei um tubão bem grandão já porque eu vou usar muito. Comprei também esse papel, que é o papel crafty. Mas eu confesso que tô com pena de usar porque é um papel muito lindo. Eu achei lindo, assim, a gramatura dele. Eu vou abrir aqui pra gente ver. Tô com pena até de abrir, gente. Aqui desse lado também é abertinho. Eu vou abrir pra gente, pra vocês verem que ele é um papel cartão, gente. É um papel pra... Vamos ver que vai sair. Eu vou tirar só um pra vocês verem. Eu vou falar as especificações dele pra vocês, caso vocês tiverem interesse em comprar, né? Então, aqui, ó. Ele é bem grossinho, pessoal, sabe? Ó, bem grossinho mesmo. Então, pros aterzanatos aí que a gente vai fazer, ele vai vir muito a calhar. Mas tô com pena de usar, gente. Tô com pena mesmo. Porque eu achei ele muito lindo. Vou guardar aqui de volta, que eu não quero que estrague. Então, vou falar pra vocês qual é a... Aqui, ó. Tá escrito aqui, pessoal. Então, vem 30 folhas, tá? 200 gramas... A4, tá? 200 gramas é o peso do papel, tá? Porque o peso tem a ver com a grossura do papel. Como vocês viram, ele é bem grossinho, então ele é 200 gramas, tá? Tive que parar um pouquinho pra dar uma tossida aqui. Tá? Então, esse aqui é o papel craft que eu comprei lá na Calunga, tá? Até que na embalagem dele tá escrito, ó. Ideal para aterzanato, convites, cartões, encartes, catálogos, cardápios, trabalhos criativos. Aceita diversos tipos de cola. Né? Então, é um papel maravilhoso, abençoado esse papel. Eu tô apaixonada por ele, tá? Então, é o A4. E também comprei... Vou deixar esse aqui aqui em cima. Também comprei um pacotão de folha de ofício, gente. Porque lá na Calunga eu não achei pouca folha de ofício pra vender. Então, eu comprei um pacotão, ó. Tá? Comprei da Xamex porque é a marca mais conhecida que tem, ó. Acho que é a Xamex, né? Que até tem aquele bonequinho na frente, nos papéis. Então, eu comprei a Xamex, tá? E ela tá escrito aqui que ela é 100% feita com árvores reforçadas, né? Então, ela tem uma consciência ecológica também, né? Então, tá tudo dentro do nosso canal. E a gente é super ecológico, super reciclado, tá? Então, é isso, gente. Que caixinha de correio grande, né? Meu Jesus, quanta coisa. Eu tô apaixonada. Então, pessoal, agora no canal 2017, então vai ser 50%, tá? Reciclagem, biscuit. Reciclagem, biscuit. E como eu já expliquei pra vocês, então vai ser quarta-feira biscuit sempre. Vocês já sabem, tem aulinha nova quarta, é biscuit, é alguma coisa de biscuit. E no sábado, sempre no sábado vai ser reciclagem, decopagem, alguma coisa envolvendo essas coisas assim, uma coisa não a ver com biscuit. Diferente de biscuit, tá? E nos outros dias, de vez em quando, talvez tenha aula, talvez tenha uma caixinha de correio, talvez tenha um vídeo de respostas, né? Mas o meu compromisso vai ser com esses dois dias, entendeu, pessoal? Vou ter assim, ó, uma agendinha certinho, quarta e sábado tem vídeo. E daí, quando surgir uma oportunidade, nos outros dias eu gravo vídeo, tá, pessoal? Então, é isso. Aqui, ó, fez comprinha, guarda a caixinha, tá? Vamos fazer essa rima agora. Fez comprinha, guarda a caixinha. Caixinha de papelão é dinheiro, é vida. Caixinha de papelão é vida, gente. Vocês viram que dá pra fazer muita coisa legal, né, com papelão. Eu sou apaixonada por papelão. Então, assim, ó, vocês sabem que o canal da Vã agora é um novo formato. Vai ser um formato legal, um formato bacana. E como esse formato tá diferente, tá legal, tá bacana, tá super, vocês vão começar a fazer o que aí na casa de vocês? Vamos guardar a caixinha de leite? Caixinha de leite? É, vocês tomam o leitinho, jogam fora? Não, 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 não. Vocês vão lavar. Acabou o leitinho da caixa, vocês lavam essa caixa, porque senão vai azedar esse leite dentro e vai estragar a caixa, não vai adiantar pra guardar pra caixa nenhuma, tá? Usou o leitinho, guarda a caixa, passa água, guarda, que a gente vai usar num passo a passo aqui no canal, vocês se lembram disso. Potinho de iogurte, sei lá o quê, pote de margarina, pote de sorvete, hum... Ai, gente, olha, eu tô assim, fascinada com tantas possibilidades que vai ter aqui no canal, tá? É muita coisa, certo? Tecidinho, sobrou um tecidinho, tem uma amiga lá, ai, jogar um monte de roupa fora, um monte de tecido, vou juntar, junta isso daí, junta isso daí, guarda. Só que cuidado com os maridos, que os maridos adoram, eu odeio os rejuntamentos da gente, né? Tá, gente? Não, com cautela, pessoal, nós vamos virar também, como é que é o nome daquela? Acumuladora, né? Por favor, gente, não façam isso, não viram acumuladora. Vamos guardar aí meia dúzia de cada, tá? Vamos usar no passo a passo, depois a gente guarda mais um pouco pra fazer de novo, tá? Certo? Então é isso, gente, vai ser bem bacana, tá? Então agora em seguida, hoje eu vou estar postando essa caixinha de correio, então, e em seguida vai ter um vídeo bem bacana, tá? Que vai ser no sábado, de passo a passo bem bacana, tá? Que vai estar envolvendo caixa de papelão, vai estar envolvendo outras coisas que eu não vou falar, né? Então se você vê que eu estou com a mesma roupa, se lembre que eu gravei tudo junto, tá? No mesmo dia, certo, pessoal? Então, quem gostou, dá um joinha, se inscreva, compartilha, porque isso me ajuda muito na divulgação do canal. Eu quero que o canal cresça muito, tá? Quem quiser me siga no Instagram, Vanessa Arte Biscuit, e curta lá a página no Facebook, Aprendendo com a Vã também, tá? Então é isso, pessoal, muito obrigada pela companhia de vocês, espero que vocês tenham gostado das minhas coisinhas, eu estou apaixonada, certo? Beijinho e até o próximo vídeo. Tchau! Mua! Mua!